E vamos aprender a fazer um pão delicioso e super fácil de fazer. Esse é mais um vídeo da nossa série Café da Manhã na Rua. Então nós vamos bater no liquidificador os ingredientes úmidos. Dois ovos inteiros. Um copo de iogurte natural integral. A receita eu vou deixar lá na descrição, tá bom? As quantidades e os ingredientes. Agora nós temos aqui também 100 gramas de creme de leite de caixinha. 100 ml de óleo de milho ou girassol. Depois nós temos uma colher de chá de sal. E uma colher de sobremesa de açúcar. Então esses ingredientes úmidos nós vamos bater por um minuto. Pronto pessoal, já batemos aqui por um minuto. E nós vamos reservar essa parte. Então agora nós vamos fazer de forma separada a parte seca da receita. Nós vamos utilizar aqui 100 gramas de farinha de trigo de uma boa qualidade. 100 gramas de flocão de milho ou milharina. 10 gramas de fermento químico. 10 gramas de fermento químico. Então gente, é o que vai fazer aquele rachado bonito que vocês viram aí na foto. E ele não vai dar sabor porque é muito pouco, tá? Que nós vamos utilizar. Ele vai reagir junto com esse fermento. E vai dar um pão bem gordo, bem bonito. 40 gramas de queijo mussarela. Aqui com o queijo você pode utilizar o queijo que você quiser. Provolone, que é um pouco mais forte, né? Vai ter um gosto mais acentuado. Você pode utilizar parmesão, o queijo que você quiser. Eu vou utilizar mussarela mesmo porque eu quero um gosto suave, tá? De queijo. Mas você pode usar qualquer outro queijo. Ralado, tá? Gente, olha que fantástico esse pão. Nós vamos misturar a parte líquida com essa parte seca. E pode perceber na quantidade que parece ser pouco, né? Mas não é não. Vocês vão ver que vai dar um pãozão bem legal. A minha forma é a de 24 centímetros. Vai dar mais ou menos umas 12 fatias de pão. Então aqui a gente mistura esses ingredientes. Vou pegar o fuê aqui que fica mais fácil. E mexe bem, pessoal. Olha como é fácil fazer esse pão. Gente, qualquer pessoa faz, hein? Não tem segredo, hein? Então agora nós vamos deixar essa massa descansar por 5 minutos. 5 minutos, tá, pessoal? É o tempo da gente cortar os recheios do pão. Qual é o intuito desse descanso de 5 minutos? Ele não é um pão que vai descansar por muito tempo, igual os pães que a gente está acostumado a fazer, né? Que tem fermento biológico e tudo mais. Mas ele precisa dar uma descansada de 5 minutos para o bicarbonato junto com o fermento reagirem. E também um dos motivos é para hidratar o flocão de milho que a gente utilizou, né? Dar aquela hidratada no flocão. Então vou deixar aqui ao lado e vou trazer o recheio para você. Pronto, gente. Já voltei. Já passou aquele tempo de fermentação de 5 minutos. Então agora nós vamos acrescentar as ervas. O pão você pode rechear da forma com que você quiser, tá bom? O importante é que sejam com ingredientes secos, tá? Não seja nada muito cremoso. Por exemplo, um frango que você vai fazer uma limpadinha, que é aquele recheio mais cremoso, não seria legal, tá? Porque é um pão, né? E aquele recheio é mais para uma consistência de torta. Então você pode acrescentar calabresa, atum, né? Você tira bem a água do atum, deixa ele bem sequinho e joga. Enfim, então agora nós vamos colocar as ervas. Aqui é opcional também, tá? Mas as ervas vão dar aquele cheiro, aquele aroma maravilhoso e vai também ficar muito gostoso. Então aqui eu vou colocar um pouco de orégano. Meia colher de sopa de orégano. E aqui eu vou fazer aquele famoso truque, pessoal, de soltar o aroma do orégano. Então a gente vai fazendo assim com as mãos, ó. E ele vai soltando todo aquele aroma. Delícia, gente! Então agora a gente vai utilizar também salsa desidratada. Eu vou usar desidratada, mas você pode colocar a fresca, fica melhor ainda. Meia colher de sopa também. Você pode também colocar tomilho, alecrim, enfim, o que você quiser. Aqui eu vou colocar só o orégano e a salsa mesmo, tá bom? Porque é o que o pessoal mais gosta aqui em casa. E esse pão eu não vou colocar pra venda. Então aqui a gente vai misturar calmamente aqui, tá? Não vamos mexer muito, gente. É só misturar mesmo. Tá? Olha a forma com que eu tô misturando aqui. É só uma misturada. E como recheio eu também vou utilizar a calabresa. Como eu disse, você pode utilizar atum, né? O que você quiser. Você pode também colocar azeitonas, caso você deseja, mas espreme bem a água dela e coloca. Aqui eu dei uma fritadinha nela, tá? Mas bem rápido mesmo. Não deixei esturricado, tá bom? Foi só um pouquinho. Pra quê? Pra soltar o aroma, né? Dessa calabresa. Eu acho que quando a gente cozinha, ela solta mais aquele aroma gostoso, né? Aquele cheiro e aquele sabor. Porém, não... Né? Se você preferir colocar crua, não tem tanta necessidade de você pré-fritar. Mas foi muito rápido, pessoal. Foi só um sustinho nela mesmo e já tirei, tá? Mas você pode colocar sem refogar também. Não tem problema. Estou utilizando 60 gramas. E vamos misturar, ó. De baixo pra cima, ó. Igual bolo, tá vendo? Pode colocar tomate seco. Você pode colocar também azeitonas pretas. O que você quiser mesmo. Contanto que esteja seco. Só esse pão, você faz ele em 10 minutos. Prepara ele em 10 minutos. O cheiro tá maravilhoso aqui, pessoal, da calabresa. Então, agora nós vamos assar esse pão, né? Eu vou utilizar aqui esta forma, tá? Untada e enfarinhada. A minha forma, ela tem 24 de comprimento. Tem 11 de largura e 5 de profundidade. Tá? Então, vai dar um pão bem grande, bem bonito. Igual aquele da foto que eu mostrei pra vocês. Então, pra assar esse pão, nós vamos pré-aquecer o forno a 170 graus. Tá? E vamos deixar por 30 minutos. Depois nós vamos tirar, se ele ainda estiver cru, nós vamos espetar no palito. Se ele ainda estiver cru, a gente cobre com papel alumínio e deixa mais 10 minutinhos. Depois que nós tirarmos do forno, nós vamos deixar um pouco descansando na forma, tá? Pra ele esfriar um pouco, amornar. Não deixe esfriar totalmente. Depois nós vamos colocar numa grade, que é pra ele não pegar calor, não pegar umidade. E ficar embatumado aí o seu pão. Pessoal, eu tirei ele aqui, ó, com 30 minutos. Ainda tá um pouquinho cru, tá vendo? Então, eu vou fazer aquele esquema que eu falei pra vocês. Cobrir com papel alumínio e colocar no forno novamente por mais 10 minutos. Olha que lindo o nosso pão, pessoal. No total, deu 40 minutos, né? No forno. Então, vamos espetar aqui, ó. Tá ótimo. Então, eu vou deixar ele amornar um pouco pra colocar na grade, pra gente poder ver ele desmontado. Gente, olha que delícia o nosso pão, hein? Ficou lindo. Uma fatia bem generosa. Pra você que vai vender café da manhã na rua, ele é maravilhoso, tá, gente? Um café com leite fica maravilhoso. Pessoal, fazendo os cálculos aqui, agora vamos falar um pouco do preço da venda. Fazendo os cálculos, ele custou pra mim 12 reais. E vamos contar aí que ele dá 10 fatias, tá? Então, vai sair pra você aí cada fatia a menos de um real, hein? Então, dá pra você fazer a 3 reais essa fatia generosa desse pão maravilhoso. Aí você pode fazer até um combo aí, tá? O café mais o pão e fazer um preço bacana aí pro pessoal. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Compartilha essa maravilha com seus amigos. Essa delícia de receita. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Obrigado.